Olá, tudo bom? Então, eu sou Fernanda Vidigal, estou aqui do meu canal para conversar com você mais uma vez sobre o mês de setembro. Esse é o Tarologando Setembro 2021. Dessa vez, falando bem antes do dia 1º de setembro de 2021, trazendo, então, esse olhar do dia 1º do mago, que abre alas, abre as portas do novo mês, com passos lentos e vagarosos no fechamento de ciclo e também de sabedoria e de encaminhamentos mais sérios e sóbrios, que é o mês 9 do Eremita, no ano 5, um ano do Papa, um ano de conhecimento, um ano ou que a gente deveria estar trabalhando pró-educação, ou nos educando, de alguma forma, para novos conhecimentos, ou também fazendo mudanças na educação como um todo do planeta e do mundo, sobre o que virá depois. Os expertises e os conhecimentos continuam valendo, mas nós teremos que transformar boa parte dos nossos conhecimentos em algo além. Esse é o grande desafio de um ano 5, como transformar a ciência em conhecimento, em respeito e também fazê-la crescer junto com a comunidade humana, com as crianças, com os jovens, para que possamos chegar do outro lado todos com algo mais. Então, assim, na quarta-feira é um dia mercurial, uma lua minguante, a gente entra num mês um pouco enfraquecido por essa questão de estar na lua minguante, pedindo revisão, renovação, reavaliação, correção, acerto de roteiro, de rota. Então, um período bastante importante, setembro, para a gente reavaliar tudo aquilo que foi feito até aqui e pensar numa rota mais interessante. Lembrando que eu sempre faço esse cálculo, essa conversa através dos números, então sempre, de algum jeito, trazendo essa observação sobre o dia 1 mais o dia 9, que a gente vai ter o dia 10. Então, nesse mês 10, essa energia 10, esse dia 10 do dia 1, é a roda da fortuna, dizendo que a união do mês com a data vai trazer uma série de reviravoltas ao longo de setembro, é um mês de grande novidade, ou de novidades, ou de novas histórias, algumas coisas pipocando, talvez porque a gente já está ali com a gargarejo no final de outubro, porque já estamos no final do ano, e porque assim estamos realmente seguindo a sequência virginiana, onde estamos em termos de sol, e com alguns planetas já, como Mercúrio e Vênus em Libra. Então, um pedido mais de diplomacia, de vamos tentar fazer as coisas de um jeito melhor, vamos tentar ficar mais afáveis uns com os outros, quem sabe mediar, quem sabe acordar determinados contratos, determinadas histórias, mas temos também Marte e Trigo no Plutão. Então, muitas ações sendo permitidas, levando poderes, ou os poderes sendo levados a lugares nem sempre muito certos, é como se todas as ações do planeta estivessem um pouco caóticas, já que Pluto traz essa questão do caos também, de que tudo está meio fora do lugar. Então, a gente vai ter que ir colocando as coisas piano, piano, no lugar, em ordem, para poder acertar e ajustar. A Roda da Fortuna traz uma inspiração para setembro de boa sorte, traz também que é um mês interessante para bons jogos e bons negócios, e traz também as boas apostas, seja lá nos cavalos, seja numa loteria, bem como no jogo da bolsa vai ter um upzinho em setembro, teremos um mês aquecido em algumas histórias comerciais, é um mês comercial. Aí a gente junta para esse comércio todo o outro, o casamento do 15, o 10 com o 5 do ano, do mês do Papa, temos o 15, 15 o diabo, 15 os negócios, 15 os conchavos, 15 as questões políticas, os poderes, os prazeres, versus outras coisas estabelecidas também no planeta. Então, a gente ainda vai ter algumas tensões e algumas situações difíceis entre autoridades, civis, entre o que cada um pensa, não está tudo bem de acordo, nem todo mundo concorda com o procedimento A ou o procedimento B. Então, essas tensões tenderão a estar apresentando um pouco em setembro ainda, e mais ainda porque lá atrás a gente tem a força dos enamorados, os enamorados pedem para que a gente use com bom senso o nosso livre-arbítrio, a nossa amorosidade, que é a grande saída para o mês de setembro, da gente ser um pouco mais otimista, um pouco mais amoroso, e tentar fazer o melhor possível com tudo aquilo que se apresente no mês de setembro. Fica aí, então, um pouquinho desse papo rápido e simples dos números dos arcanos para o mês de setembro de 2021. Então, eu agradeço a presença de todos aqui, forte abraço e até outubro. Vamos lá!